Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já de casa, bora mais um vlog? Eu vou começar esse vlog na cozinha, tô aqui no chão sentada. Ela vai escrevendo uma receita de um brawley que eu pedi uma amiga, ela postou nos stories, aí eu pedi a Ruth. E vou fazer esse brawley junto com você. E à noite tem culto, hoje tem chá das Déboras da nossa igreja. É um culto especial pra mulheres, mas a igreja toda tá convidada. Eu vou fazer um vlog pra compartilhar aqui com você. Bora lá, já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito pra fazer parte da família. Vamos agora pra uma receita de brawley sem barra de chocolate. É um brawley com nescau. Vamos à receita. É uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quatro ovos. E uma xícara de manteiga derretida, então eu tô aqui derretendo. E duas xícaras de nescau, vamos de novo. Uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar que está aqui, uma xícara de manteiga derretida, quatro ovos e duas xícaras de nescau. Essa é a receita. Agora vamos juntar tudo. Primeiro você junta os líquidos, pra depois você juntar os sólidos. Bora lá, cuida. Já misturei tudo. Olha a cor desse negócio. Que lindo. O cheiro é maravilhoso de chocolate, né? De nescau. Agora eu vou só untar a forma. Colocar pra assar. Sempre que eu começo a fazer o bolo, eu já coloco o forno pra aquecer. Pra quando botar o bolo, ele já tá pré-aquecido. O forno, né? Vou fazer isso agora. Untar a forma. E quando o braulho estiver pronto, eu volto. Cuida! Olha o resultado. O resultado do braulho. Olha só. Pode fazer a receita. Aprovada. Uma delícia, ó. Fica crocante em cima. Fica muito crocante. E dentro fica... Fofo, fofo. Bem... Molinho. Cremosinho, ó. Olha só que coisa linda. Uma delícia. Tá muito gostoso. Tá com a cobertura aí, né? Muito gostoso. Tá com a cobertura. Tá com a cobertura. Tá com a cobertura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto